Olá, agora aprenderemos a fazer uma questão do tipo falso e verdadeiro. Eu vou ensinar a fazer este tipo de questão de duas formas. Uma, utilizando o falso e verdadeiro nativo do Moodle, e outra é fazendo uma adaptação da questão do tipo associação e transformá-la no tipo falso e verdadeiro. Em nossa disciplina, clicamos em banco de questões. Criar uma nova questão e escolher a opção falso e verdadeiro. Precisamos neste momento escolher a categoria, e será então a categoria objetivas, e preciso dar um nome para esta questão. Questão 05. Aqui é a sentença da nossa questão, que pode ser falsa ou verdadeira. No meu caso aqui é verdadeiro. O Moodle 3.9 possui integração total com o H5P? É uma sentença falsa ou é uma sentença verdadeira? Por padrão, o Moodle me deu aqui como falso, mas ela é verdadeira. Faço apenas esta troca. Posso dar um feedback ser verdadeiro, um feedback ser falso, e posso deixá-lo também em branco. Clico em salvar as mudanças. Como de costume, é importante o professor verificar na pré-visualização. O Moodle 3.9 possui integração total com o H5P. Verdadeiro, falso, o aluno faz essa escolha. Funciona? Funciona bem. Contudo, é um pouquinho complicado quando eu quero fazer muitas sentenças de falso e verdadeiro. Por exemplo, olha só. Sobre o perfil de aluno, indique se é falso ou verdadeiro. Possui permissão para criar e editar disciplinas. Falso. Consegue editar o Wiki. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Eu tenho quatro sentenças. Se eu uso o modelo padrão do Moodle, eu tenho que adicionar quatro questões de falso e verdadeiro para eu conseguir este efeito aqui. Não é difícil, mas dá mais trabalho. Aí como é que eu faço? Eu crio uma questão do tipo associação. Lembra daquela relação do mínimo dois para três? Eu consigo fazer no falso e verdadeiro. Então, vamos ver o resultado disso daqui? Então, eu vou lá, crio uma nova questão do tipo associação. Vou chamar essa questão aqui de questão 06. Vou copiar o enunciado. Normalmente, questões de falso e verdadeiro, o enunciado é bem simples. E lembram as questões relativas que nós já vimos no vídeo anterior sobre uma questão do tipo associação? Basta eu completar as sentenças e colocar a resposta abaixo. Só que agora a nossa resposta vai se resumir em falso e verdadeiro. Eu vou preencher todos os campos aqui e vamos ver como a questão se comporta. Feito aqui, pessoal, copiei todas as sentenças aqui da minha questão para um Moodle. Então, veja só. Na primeira sentença, possui permissão para criar e editar disciplinas? É falso. É só eu ir copiando aqui. E eu fiz isso para todas as outras aqui, dizendo se era falso ou dizendo se era verdadeiro. A única dica que eu dou aqui é o seguinte. Se você escreve em maiúsculas, mantenha o mesmo padrão para os demais. Se você mudar alguma coisinha aqui, colocar um ponto, colocar uma letra maiúscula ou minúscula diferente, ele vai criar uma nova sentença, tá? Tomar cuidado com isso. Vou salvar as mudanças aqui. E agora eu vou na pré-visualização. Olha que interessante. Sobre o perfil do aluno, indique-se falso ou verdadeiro. Consegue editar o wiki quando é uma atividade proposta pelo professor? Veja que aqui aparecem as duas opções, falso e verdadeiro. Verdadeiro. Consegue corrigir as atividades postadas na plataforma? Falso. Quem faz isso é apenas o professor. Possui permissão para criar e editar disciplinas? Falso. Consegue enviar mensagem para os colegas matriculados na mesma disciplina? Verdadeiro. Vou salvar aqui. Vamos ver se eu fiz tudo certo. Opa, a sua resposta está correta. Então, eu preenchi todos os campos corretamente. Veja, são duas formas de fazer uma questão falso e verdadeiro. Você pode fazer da outra forma, padrão do mudo, que também é muito fácil. Pode. Só que para cada sentença, você precisará adicionar uma nova questão. E aqui você consegue compilar. Eu fiz quatro opções, mas você poderia fazer dez, doze, vinte opções dessas. E você poderia trabalhar, então, com uma questão do tipo associação para formatá-la num jeito que seja possível de fazer um falso e verdadeiro.